Forças para ajudar crianças e adolescentes que lutam contra o câncer e que são atendidos lá na Associação Donos do Amanhã. Em mais uma edição do MEC Dia Feliz, a nossa missão foi transformar Big Mac em sorrisos. O sábado foi especial para a TV Tambaú, dia em que foi ao ar mais um programa do MEC Dia Feliz. Nessa edição, Anny Gomes e Eloise Desirê estiveram à frente da apresentação. Uma responsabilidade que Desirê abraçou com carinho. Estar nesse programa especial pela primeira vez é uma alegria. Eu já estive na edição, na direção e esse ano apresentando é um motivo ainda maior, né? De gratidão e também para convidar as pessoas a participarem. O programa foi ao vivo, a 1h25 da tarde, trazendo muitas histórias e atrações musicais. É emoção, é alegria, tem música, reportagem especial e tem o principal, né? Que é a sua ajuda para comprar Big Mac e transformar esse Big Mac em sorrisos. Um dia só no ano, mas esse dia faz a diferença no ano inteiro de muitas crianças, adolescentes e suas famílias na luta contra o câncer. O programa encerrou um ciclo de ações realizadas pela rede Tambaú de Comunicação, que fez uso de multiplataformas para engajar o maior número de pessoas nessa causa tão nobre. A gente teve o nosso programa especial na TV Tambaú, a gente teve alguns materiais veiculados também na rádio, a gente fez uma página especial no portal T5. Além de tudo isso, a gente também teve a transmissão do programa especial no T5 e no canal do YouTube da TV Tambaú. Então, tudo isso para que as pessoas possam sentir um pouco do nosso trabalho e também do propósito do projeto do MEC Dia Feliz, né? Que é ajudar as crianças e adolescentes da Associação Donos do Amanhã. Nesse dia, a venda do Big Mac na Paraíba foi revertida para a Associação Donos do Amanhã, que atende 200 crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. E para compartilhar esse momento de solidariedade, a TV Tambaú, juntamente com seus parceiros, proporcionou um amanhã especial para crianças e adolescentes atendidas por instituições sociais de João Pessoa. Ó, foi muito bonito de ver, né? As crianças atendidas por essas instituições recebendo o Big Mac, foi realmente uma manhã diferente. Os funcionários da TV, muitos deles foram voluntários nesse processo de levar o sanduíche, de levar o Big Mac. Então, foi realmente um momento de consagrar um tempo já que a gente vinha fazendo esse chamamento, né? E também de estar 24 anos junto desse projeto tão especial. E no sábado a gente conseguiu mostrar ainda com mais força aqui nesse programa especial. Muito feliz em fazer parte disso e mais uma vez, obrigada a cada um de vocês que foi lá, que comprou o ticket antecipado, que foi no dia, que pediu no delivery. Sem dúvidas, essa sua atitude vai fazer a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes que são atendidos lá pela Associação Donos do Amanhã, tá? Agora...